Atenção! Atenção! Voltou, Makeover por dentro, novamente, emparelhadas, avançando, After Midnight, mais próximo e terceiro, em frente às tribunas especiais, avançou por fora, Genessequar, levou cabeça e pescoço, levantada, Makeover não se entregou, voltou por dentro, novamente, emparelhadas, Genessequar por fora, Makeover por dentro, cabeça, 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 Makeover de dentro, avança por fora, Genessequar, Makeover, voltou a ponta, levou cabeça, pescoço, meio corpo, avança, Genessequar, tenta a primeira, Makeover um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para Makeover, segundo para Genessequar, Depois, ajustada, After Midnight, Ojos de Miel, Olimpique Mix e Kindred Gentleman